Uma noite sem luar Passei à porta de um bar Não me contigo e entrei Para ver se ali parava O homem que eu procurava E quem tempos tanto amei Para ver se ali parava O homem que eu procurava E quem tempos tanto amei Entrei, qual foi o meu espanto Ali na minha casa do canto O homem que eu procurava Contendo loucos desejos E expreditando meus beijos Aos beijos que outra lhe dava Contendo loucos desejos E expreditando meus beijos Aos beijos que outra lhe dava Sem ninguém se aperceber Chamei ao canto de mulher E conselhei a vida minha Não sei o que ela pensou Sei que me exabandonou Saindo do bar sozinha Não sei o que ela pensou Sei que me exabandonou Saindo do bar sozinha Confesso que tive pena Daquela mulher serena Que este lugar me apertou Saindo do bar é correr Ajudei essa mulher Que tão infeliz que eu sou Saindo do bar é correr Ajudei essa mulher Que tão infeliz que eu sou Fui lá na biela Chorei abraçada a ela Chorámos a mesma sorte É por isso que na vida Há tanta mulher perdida Que mais viveu e há morte E é por isso Que na vida Há tanta mulher perdida Que mais viveu e há morte